Música Bora Lili, bora Lili Deixa de charme Lili, tudo bom? Aí o novo pedreiro aí Para nós desenrolarmos aqui Para o canal Reforma aqui Aqui para essa obra grande Presta demais o pedreiro aí Tivemos que chamar outros aí Bora Lili, enrola macho Sim, eu estou de enrolar, né? Agora eu vou lá e Vamos lá e Dona Maria aparecer Deixar essas tabas lá, os andando Se quiser estar precisando lá Bora bigode, deixa de Tu só quer andar na sombra, é? Tu só quer andar na sombra, bigode? Só quer andar na sombra, é? Seu Alcidio Seu Alcidio quer ter uma conversa com você Seu Alcidio quer ter uma conversa com você Com quem? Com eu? Com você mesmo Não, com eu mesmo não Com você Com você Não É Tu sabe da boa, mané? Hã? Mandando recado para a mãe do seu Alcidio Eu digo logo, eu digo logo assim na cara Tá bom É, seu Alcidio está mancinho com você, viu? Tá bom, tá certo Hã? 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 Bigode está até desconfiado Mandando recado para a mãe do seu Alcidio Mas rapaz Sim Mãe do seu Alcidio Aí está buraco diferente Eita menino A mãe do seu Alcidio é viúva O pai dele morreu Bigode mandando recado Mas rapaz Eu não estou dizendo mesmo Tem a carroça, tem que botar em cima A carroça é a escada Bora, Lili Para eu ir embora, macho Eu vou ver dentro da casa Eu vou botar duas escadas Vou botar a minha Essa deles se roubar é Só uma só Ó Não tem duas escadas aí? Manda só uma Só uma mesmo Vou botar a minha E não me julgue Agora tem espaço Para os cachorrinhos rodarem aqui dentro Viu? Cuida, cuida, cuida Bora ali, bora ali Bora Ninguém mandou um beijo para você Ninguém? Ninguém está com saudade de você Ninguém mandou um beijo É isso aí, pessoal Derrubamos aquele pé de agaroba ali, pessoal Porque estava correndo risco Estava muito alto Correndo risco de cair Aí cortamos ali o pé de agaroba Deixamos só o pé de embuzeiro Que é mais baixo Já estão terminando de plantar as colunas Vamos ver como é que está o andamento Vocês vão acompanhar passo a passo aqui Nessa obra E aí, doutor E aí Tá bom mesmo? Primeira Vou botar seus primos Tudo em segunda-feira para cá, viu? Vou tirar a Lili daqui E botar seus primos Tudo em para cá Segunda-feira Sim Olha Vou botar uns concretos aqui Com o pé daqui, ó É só o alicerce Só o alicerce do muro, viu, pessoal? Deus quiser, logo, logo Ó Uma carrada de areia já se foi, viu? Uma carradinha de areia já se foi, viu? Só vocês verem o tamanho dessa obra, né? É uma obra grande Grande mesmo, de verdade Só a murada aí pegou quase 17 mil blocos Ó Buraco de estaca Acho que eu vou para lá É? Rodrigo Rodrigo estava falando, ó Acho que eu vou para lá também É, eu falei com ele Eu falei com ele para ele vir para cá Porque lá o serviço já está ficando pouco lá E aqui, como é grande aqui, tem que ser mais rápido As grelhas aí, ó Colocar, porque aqui pega peso Né? Desse lado de cá já O menino já plantou as colunas aqui ontem Olha aí, ó Os pilar aí, ó Vamos chamar Pilar de concreto, né? Olha aí Olha aí, como é que está É show de bola Projeto RC em ação, papai Canal Reforma aqui Projeto RC Tamo junto Um abração aí para todos vocês Descrito no Canal Reforma aqui Se se sentem abraçados pelo Canal Reforma aqui Clépsis do Canal Reforma aqui Projeto RC, papai Credibilidade sempre Bora, bigode Agora eu estou indo lá na Casa do Céu Cid Com o menino das Casas Bandeirantes Olha, Carrada de Jareja assim foi E a roxa Lá na Casa do Céu Cid Colocar os vidros, né não? E é, Casas Bandeirantes Tamo junto e misturado Também a qualidade do que vocês gostam Melhor da cidade, né? Melhor da cidade Show, show, show